Eu ainda que procuro nossas noites Por que as minhas noites são mal dormidas? O que o amor fez com o nosso amor? O que a vida fez com nossas vidas? Abraça o fio da madrugada quando a chuva cai Sou folha caída que vai pra onde voando vai Eu sou outra sem chegada Até parece que sou coelera fora da estrada A saudade de você ainda passa por aqui O abandono de ti é o sono Me deixa sem dormir Em outras notas não encontrei O gosto do bem desceu Quantos beijos não são iguais Os beijos que você me deu Eu ainda que procuro nossas noites Por que as minhas noites são mal dormidas? O que o amor fez com o nosso amor? O que a vida fez com nossas vidas? Abraça o fio da madrugada quando a chuva cai Sou folha caída que vai pra onde voando vai Eu sou outra sem chegada Até parece que sou coelera fora da estrada A saudade de você ainda passa por aqui O abandono de ti é o sono Me deixa sem dormir Em outras notas não encontrei O gosto do bem desceu Quantos beijos não são iguais Os beijos que você me deu O que o amor fez com a vida? Muito bem! Muito bem! Muito bem!